Olá, galera da WebTV Emoji Play! Eu sou o Lucas Durante e esse é o Cine Dicas, começando! Dicas e críticas dos maiores sucessos do cinema, você só encontra aqui. Então, pode soltar a vinheta! O Cine Dicas de hoje faz uma homenagem especial a Sean Connery, o primeiro 007, trazendo a dica, mas a crítica do filme A Liga Extraordinária. A Liga Extraordinária é baseada no romance escrito por Alan Moore, em 1999, o mesmo Alan Moore que criou os quadrinhos The Watchmen, V de Vingança e O Monstro do Panto. Um enredo pouco convencional reúne grandes personagens da literatura no combate aos nazistas, na tentativa de se evitar a Primeira Grande Guerra Mundial, em 1899. Dentre essas personagens clássicas estão Alan Quaterman, interpretado pelo saudoso Sean Connery, o Capitão Nemo, de 20.000 Legos Submarinos, o Homem Invisível, escrito por H.G. Wells, Tom Sire, personagem criado por Mark Twain, e Dorian Gray, um imortal idealizado por Oscar Wilde, entre outros. Tantas grandes personagens reunidas não poderiam tornar a experiência menos vibrante, seja pelo ponto de vista da boa química entre os atores, seja pela excelente condução de roteiro e direção, que entrega ao telespectador uma das grandes aventuras do século XXI. A Liga Extraordinária foi o último filme de Sean Connery, que depois só faria uma dublagem para o desenho e então se aposentaria das telonas. Por isso, além de ser um grande filme, A Liga Extraordinária traz o peso de ser o último trabalho de um dos maiores atores da história de Roma. E esse foi o CineDicas de hoje, pessoal, com o filme A Liga Extraordinária. Para você que queira assistir esse filme, ele está disponível pela Claro TV. Se você quiser também mais dicas como essa, não se esqueçam de seguir minhas redes sociais, criticando o cinema, pelo Facebook, Instagram e também YouTube. Eu agradeço a sua companhia pela WebTV Mojiplay e me despeço. Até mais! Legenda Adriana Zanotto